Olá pessoal do Tube, tudo bem? Hoje eu vou mostrar novamente minha turbina eólica, eu tirei ela daquela torre onde ela estava, para fazer uma revisão nela. Eu achei que ela já ficou uns três, quatro meses aí funcionando direto, depois ela parou um pouco de funcionar devido a gerar um pouco de energia por conta de um fio que soltou lá do gerador, que é o meu motor de esteira. Então eu vou mostrar aqui detalhes para vocês, vou mostrar também ela rodando um pouquinho aí, gerando um pouco de energia e para depois colocar na torre novamente. Tá bom? Até! Mostrando aqui a turbina eólica, vem aqui a geração de energia. Cuidado aí filho, está um vento razoável, né? Pode chegar lá perto, para mostrar a voltagem. Aqui bate um vento, agora vai parar, né? Olha lá, filma lá a turbina de novo. Cuidado aí, cuidado. Tô vendo, calma. É, tomar cuidado com o filhão, né? Pegar uma paga essa daí, ó. Ó, o vento está parando, ó. Mas provavelmente ela vai parar de funcionar. É, ó. Ó, eu tirei ela da, eu tirei ela da torre. Por quê? Eu estou fazendo os ajustes nela agora, né? Ó. Pode aproximar aqui. Tô fazendo os ajustes nela. Ela acabou quebrando esta, tá vendo? Essas lâminas, né? Essas pás. Ó, aqui tá toda enferrujada, tá vendo? Ó. Suja, né? Vou limpar. Ó, aqui tá o motorzinho de esteira. Ó. A correia dela tá bem gasta também, mas eu vou deixar assim. Ó. Ela gastou com o tempo, né? Mas eu vou deixar assim, por enquanto. E vou filmar mais um pouquinho. Ela funcionamenta. Deixa bater mais um vento, né? Porque ela tá, não tá na torre. Então, o vento aqui tá, tá embaixo, tá turbulento, né? Então, vou colocar, vou tentar colocar um pouco mais pra cima. pra dar uma rajadinha de vento aí. Que essa turbina só funciona com ventos aproximados aí de 30 km por hora, mais ou menos isso. De 20, acho que pra cima. Tá bom? Só com vento moderado pra forte. Tá bom? Então, daqui a pouco eu volto aí mostrando ela gerando um pouco mais de energia. aí eu vi que também que o positivo do motor de esteira tá invertido lá. Tá dando negativo, né? Quando ela gira. Então, eu vou inverter isso aí também na... aqui no meu multímetro, tá bom? Ok. Até daqui a pouco. Olha lá, pessoal. Então, vou mostrar aqui um pouco. Opa, pegou o vento. Opa. Eita! Cuidado aí, cuidado aí. Pegou uma rajada de vento. Você viu que pra segurar é complicado, né? Então, tem que tomar cuidado aqui. Bate também. Eu tô segurando, ó. Ela dá uma rajada de uns 20, sei lá, 20, 30 km. Ó, vai de novo agora, ó. Provavelmente. Vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Ó. Pegou um pouquinho, né? Eu não tô com... Ó, segurando muito legal porque ela força demais. Tá? Então... Aqui dá pra ter uma ideia, né? De geração aí de energia. Tá? Claro. Depois eu vou mostrar mais detalhes dela. Mas tá aí. Ela girando aí. Agora parou o vento, tá? Deu uma paradinha aí. Vou tá batendo o vento mais lá em cima, né? E parou o vento total, ó. Provavelmente ela vai parar. Ela também tá desbalanceada, ó. Tem uma pá dela. Opa, vai pegar de novo um pouquinho, ó. Opa. Ó, pegou a rajada de novo, ó. Ó. Ela vai embalar um pouquinho aí. Acredito que ela chega a pegar aí uns 150 RPM, 200 RPM na velocidade máxima aí, né? Dessa turbina aí. Tá? Ó. Ela dá uma estralada aqui, ó. Por conta ela não tá bem ajustada, bem apertada. Ok? Ó lá. Né? Eu vou parar aqui um pouquinho. Vou dar mais uma apertada aqui. Tá bom? Ela tá meio perigosa aqui. Tá? Então eu vou dar uma parada nela aqui, ó. Ok? Muito bem. Vou dar mais uma filmadinha aqui, ó, pro pessoal ver. Esse daqui é um sistema aqui onde eu... Eu tenho uma... Ó, tá bem enferrujada, onde pegou chuva, né? Todo esse passar de tempo. Ela ficou na torre aproximadamente uns quatro meses lá em cima. Depois eu tirei ela porque o fio aqui, ó, soltou da... Ela parou de gerar, né? Então ela soltou. Eu soldei já. Coloquei uma isolante aqui só pra não pegar água. Isso aqui é um pote de sorvete. Tudo meio tabajara. Mas funcionou bem, tá, pessoal? Ó. Aqui é onde vai fixo na torre. Tem esse suporte aqui também. Tá? Aqui é uma... Tudo em alumínio. Isso daqui é PVC, tá? É... Preciso pintar de novo, né? Precisa dar uma geral nela aí. Então, pessoal, só fazendo as considerações finais aí... Pode ir. Pode se aproximar aqui, ó. É... Temos aqui a... Esta... Polia, né? Que tem essa correia. Lá dentro... Alguns me perguntaram já. O que que você colocou dentro pra rodar? Pra dar uma boa garantia de um giro livre, um giro bom, né? Eu coloquei, é... Um cubo de bicicleta. Aquele cubo traseiro. Um cubo largo com... É... Rolamento. Tá? Não é com aquelas esferinhas, não. Com rolamento. Então, aí ficou bacana e ficou bem durável. Eu achei que deu, né? Uma boa... Bem satisfatória. Ok? Então... Tá aí... Quem quiser copiar aí a... A ideia, né? Ó... Tá? Vamos lá, ó. Filma mais um pouquinho aqui. Ó... Aqui tá o motor de rio de esteira. Dá pra ver aí. Aqui é um... Uma gambiarra louca que eu fiz aqui. Mas... Eu vou... Eu prometo que vou melhorar isso aqui, né? Isso aqui, acho que... Se bater um vento muito forte, pode ser que ele entorte. Aqui é o sistema onde eu coloco... Eu tenho um ferro lá que eu coloco... É... Eu parafuso isso daqui. Isso daqui roda. Então, ele fica pegando vento com isso daqui. Isso daqui é um rodízio de... Daquelas mesas, né? Com... Com rodinha. Bancada. Mesa com rodinha. Então, tá aí. Tá a turbininha funcionando. Eu já consegui carregar uma bateria. Mas uma bateria não automotiva. Uma bateria pequena. Tá? Aquela de... Tipo no brake. Ok? E chega... A tensão máxima chegou... Com aproximadamente 10 volts. Com bastante vento. E aquele vento... Rajada mesmo. Tá? A voltagem... Desculpa. A amperagem... Aí alguém vai me perguntar... Ah, mas... A amperagem disso daí... A amperagem é baixa. Tá? Eu não sei... Eu não fiz ainda... Fiz alguns testes, mas... Ele acende. Chega a acender uma lâmpada... Aquelas lâmpadas incandescentes de carro. Acho que tem 12 watts. Se eu não me engano... Aquela lâmpada... Que acende de lanterna de carro. Tá? Então acende bem fraquinha. Então não é uma geração... Nossa! Muito grande de energia. Claro. Mas para carregar uma bateria... Uma pequena bateria... Para um celular... Carregar celular... Enfim... Isso daqui é uma boa opção. Tá? Eu estou aqui na minha chácara... Se voar uma pá dessas daqui... Voar no mato... Né? Não tem muito risco. Agora... É... Se você vai fazer na cidade... Se você for fazer num lugar... Um apartamento... Não sei... Aí eu aconselho outro tipo de turbina. Não esse daqui. Aconselho... Aquela... É... Turbina... Eixo... Vertical. É... Eixo vertical. Aquela que fica em pé. Tá bom? Então espero que tenha gostado do vídeo... Deixa o like... E não se esqueça de se inscrever no canal. Tá bom? Um forte abraço a todos.